O governo do Timor-Leste foi lançado no lançamento da ULUK, a amostra da amostra da Gréter-Sandreis, a torre ainda continua segura e a amostra do governo do Timor-Leste. A amostra da amostra da amostra da Gréter-Sandreis, o Parlamento Nacional continuou a clarificação do governo, quando a continuidade serve o governo atual para o processo de negociação atendida a cada hora do Timor-Leste, na BRU ou na Rússia do governo anterior. Sete de bancada pediu a António da Concessão a preocupação nele, a audiência pública, a Comissão Seno de, o Ministério do Petróleo, Victor da Concessão, a equipa semana e a Parlamento Nacional. Desenvolvimento a Gréter-Sandreis-Ninê-Nerrassic, onde acolhamos com a Nava, a atividade da Cadoras-Mai-Timor-Leste. E o presidente da NPM, a altura, exerce o papel e a Navema, que é o mais importante que teve, a Mutuco, Timor-Gep, quando acolhamos com a Nava, a fronteira marítima, e depois acolhamos com a Nava, o desenvolvimento do Gréter-Sandreis-Nerrassic. E a serviços de Hira-Lumum, a Navema, a Nava, a Nava, quando há apresentações da C.C.D., há apresentações da Nava, no Parlamento, na ocasiões da BARAC da Nava e a Nava e a Governo anterior iniciou. eu encontrei um bom encontro em outubro de 2019, quando o Encontro Internacional promove o CCD. Eu não tenho essa expectativa, não digo expectativa, é esperança. Eu tenho a oportunidade de beneficiar o Timor-Leste na política. Eu tenho a oportunidade de beneficiar o Timor-Leste. O deputado da bancada Fretilin, ele me diz que o Timor-Leste é o princípio da luta Timor-Leste, mas precisa de custo para realizar o processo do Timor-Leste. Eu tenho a oportunidade de beneficiar o Timor-Leste. Ele me diz que o Timor-Leste precisa de custo para realizar o princípio da luta. Eu tenho a oportunidade de explicações de condições equivalentes. Eu tenho a oportunidade de explicações de condições equivalentes. O presidente do Timor-Leste, António José Loyola Souza, clarifica, na verdade, que o Timor-Leste não estão dando certeza, mas que teve muito acreditado que o Timor-Leste está a garantir um ponto de vista no Pionicício da GNC, e que o Timor-Leste está a garantir um ponto de vista em auditoria, e que o Timor-Leste está em acordo com a Constituição da Áustrália. Então, consequência hoje, o Estratado de Fronteiras Marítimas, anexo B, NB Ratur, Momos e Naba, condição equivalente. Quer dizer, existe agora o regime anterior e o contrato Ratma e Naba, hoje o regime RUA. PIC RUA e RGPD, Retention Lease RUA e Austrália União. Então, o regime da FONFA ali, NB PIC e da DECSAI, tem que, primeiro, tem que fornecer condição e o regime RUA, contrato Ratma, no nosso resultado tem que RUA, quer dizer, ato simplificado de RUA. Anteriormente, o regime da FONFA ali, NB PIC e da DECSAI, mas o regime da FONFA ali, NB PIC e da DECSAI, NB PIC e da DECSAI, NB PIC e da DECSAI. NB PIC e da DECSAI, NB PIC e da DECSAI. Então, o governo RUA, nome dos companheiros, tem que servir a MUTU para assegurar condição equivalente, NB M, favorecer a companhia. NB é resultado dos fronteiros marítimos. Então, agora, vamos resolver a minha tia na CIDAU, plano de desenvolvimento para a DECSAI. O governo do Timor-Leste assina o Tratado Fronteira Marítima. E em Nova Iorque, Celestina Teles e Lugayo, DEMEN.